Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Com o passar do tempo e a idade avançada, todos teremos que operar da catarata? Doutor Cláudio Vieira, boa tarde. Boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a pergunta é, todos nós vamos ter catarata? Normalmente sim, quanto mais a gente vive, maior é a chance de termos catarata. Catarata é o envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural dentro do olho e que ajuda a focalizar a imagem no fundo do olho. Com o passar do tempo, a catarata começa a aparecer. Então a catarata mais comum é a catarata senil. O que significa isso? A catarata do envelhecimento. Temos catarata congênita, quando as crianças nascem com catarata. Catarata traumática, pós-trauma, catarata por medicamentos. Mas normalmente, quanto mais nós vivermos, maior é a chance de apresentarmos catarata. E qual é o tratamento? A cirurgia. O único tratamento da catarata seria a cirurgia. Substituir essa lente que envelheceu por uma lente nova. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigada pela participação, doutor Cláudio.